A cooperação interfederativa tem sido um espaço muito importante de discussão dentro da nossa política de saúde do Estado, para o atendimento aos portadores, as pessoas vivendo com a HIV e AIDS em Santa Catarina. Dentro dessa discussão, nós temos levantado uma série de desafios que precisam ser enfrentados. Nós dividimos três eixos principais, que é um de vigilância, um de prevenção e um de assistência. Encontramos ainda muitas dificuldades por ser um começo. Estamos agora a ponto de montarmos os nossos comitês de transmissão vertical, de investigação de transmissão vertical e de mortalidade. A principal ação que já foi conseguir alcançar nesse curto espaço de tempo está justamente na área de vigilância epidemiológica. Então, nós conseguimos que todos os 12 municípios que fazem parte da interfederativa avancem bastante na construção dos seus boletins epidemiológicos, até para dar visibilidade para a problemática da doença no âmbito local. e, com isso, a gente conseguir levantar indicadores para uma ação mais efetiva dentro do que foi identificado. Bom, a gente tem uma expectativa de, com essa discussão, a gente possa avançar no rumo a uma melhor assistência, as pessoas vivendo com HIV e AIDS. A gente tem a meta de eliminar a transmissão vertical com todo um fortalecimento, não só da área de assistência, mas, principalmente, da área de atenção básica, onde faz o primeiro acolhimento das pessoas. A gente precisa pegar informações para tomadas de decisão e, para isso, a inteligência epidemiológica vai agir de forma bastante efetiva nessa indicação e também no estabelecimento de pesquisas. A gente precisa pegar informações para o primeiro acolhimento das pessoas. A gente precisa pegar informações para o primeiro acolhimento das pessoas.